E o que que é um dark tea? Ou um chá escuro, chá negro, chá preto. Não, não é chá preto. Vamos começar desfazendo esta confusão. Vamos falar de licor também. Boa. É, porque a tradução correta de dark tea está certa. É escuro, não é negro ou preto, porque seria o black. Então já começamos por aí. É, vamos falar sobre isso. Bora, porque isso é importante. E que gera muita confusão. Então, muitos chineses, eles vão definir, falar o nome do chá de acordo com a cor que eles veem no líquido. Então, por exemplo, se você está fazendo um chá preto, que a gente aqui chama de chá preto. Sim. Você tem um licor que varia desde um dourado até um caramelo bem escuro. É, um clarinho às vezes. Isso, às vezes é bem clarinho. E você olha para ali e ele tem um tom avermelhado, geralmente. A maioria dos chás pretos. Os mais comuns, talvez não mais comuns. Ele tem um caramelo avermelhado. E aí os chineses chamam de chá vermelho. Porque ele vê um negócio avermelhado. Já que no ocidente a gente olha a cor da folha. E a gente chama de quê? Chá preto. Porque já é mais escuro. Ele vai desde um marrom. É, falamos juntos. Desde um marrom até um escuro. Às vezes quase preto mesmo. Sim, sim. E quando você vem para o chá escuro... Preto, preto indo às vezes até para o carvão, como muito, né? Mas o padrão seria aquele marrom. Isso. E quando ele infusiona... Pobre. É, mas ele é bem escuro. Às vezes bem escuro mesmo, quase preto. E aí quando o chinês olha, ele vai chamar de chá vermelho. E aí quando você pega o chá escuro, que é um chá fermentado... O que vai acontecer? Ele dá um líquido, um licor muito escuro. Quase preto. Quase uma Coca-Cola, um café. E aí o chinês vai lá e chama de quê? Chá escuro ou chá preto. E já a gente aqui, quando a gente olha a folha, a gente já vê um negócio meio avermelhado. Então tem gente aqui no ocidente que chama de chá vermelho. É, mas eu acho que essa zona vem por conta da Europa também. Então se confunde muito aí entre o que passou para a Europa, o que passou para os Estados Unidos também. A gente sabe que esses caras aqui, se eu olhar a folha, eu vejo um escurão. Eu não vejo o vermelho ali. Mas é por isso que a gente tem... que é o avermelhado. Sim. Tem vários que são avermelhados. Mas o chá é difícil de você botar nessas caixinhas. Por isso que a gente não pode colocar em caixinha de cor nem de licor. A gente tem que conhecer. Como é que é uma forma de você saber qual chá é qual chá? Bom, uma coisa sim. Você pode olhar as folhas e dizer, acredito que esse seja um chá preto, o longue, purê... Mas dá para você, você já vai saber quem é quem. Com certeza. Olhar o licor, eu acho até mais difícil. Também acho difícil. O licor, ele tem um espectro bem grande. Como a gente falou, você vai de um clarinho até um escurão. Então é bem grande. E para mim o que é certo 100%, se você não conhece o processo pelo qual aquele chá passou, é sabor. Sabor, aroma é praticamente... O que define. Para mim, é isso. Eu, se eu olho uma folha, fico numa dúvida e estou assim, não, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, infusionei, aroma, sabor, não tem erro.